O Jardim de Infância de Passos de Ferreira nº 1 despediu-se do ano letivo com um espetáculo de variedades composto por mais de uma dezena de números. O trilho da festa conduziu espectadores e protagonistas, na sua maioria alunos das três salas, que constituem aquele estabelecimento de ensino, ao auditório da Biblioteca Municipal da cidade. O programa incluiu histórias, coreografias e canções da moda. Um programa descontraído, cheio de ritmo e boa disposição, que envolveu toda a comunidade escolar. Gosto de fazer formação e acho que hoje em dia os pais estão muito atentos a todos os pronósticos de uma educação, que sabem perfeitamente a influência que o professor tem na educação dos filhos. Acho que se os pais conhecerem mais a fundo os professores e os professores conhecerem mais a fundo os pais, acho que é ótimo para podermos agir e beneficiar as nossas crianças. A intenção desta festa era também os crianças poderem usufruir de uma festa e não serem só eles os atores, porque eles são atores quase todo ano, acho que numa festa final, eles serem um bocadinho atores e serem também um bocadinho espectadores. Os pais fizeram claco pelos filhos e ficaram babados com as suas atuações. Os filhos retribuíram, delirando com as prestações dos pais. Uma noite inesquecível. Acho que é bom para incentivá-los também e para eles sentir que os pais estão presentes no caminho que eles vão perseguir pela vida deles e para sentirem a presença constante dos pais. Tu o que é que gostaste mais? O que é que estás a gostar mais? Dos deserts. Dos deserts? São sempre dias que nos marcam, principalmente quando se trata dos nossos filhos. Embalados pelo espírito mundial de futebol, os pequenos grandes protagonistas da festa provaram na atuação anterior à entrega de lembranças e ao lanche convívio, que é de pequenino que se aprende a letra e a cantar o índio. Tchau, tchau, tchau!